Caraca, tô dando a volta no meu lugar. É isso. É, eu tinha que ter feito placa, agora não adianta nada. Eu tenho que sair à noite e começar a mandar um monte de placa aqui. Montar um monte de placa. Opa. Sinto coisas boas aqui, hein. Coisas boas é nada, velho. Eu vim parar num lugar totalmente aleatório. Pô, eu faço trilha e consigo ficar perdido ainda. Como assim? A minha trilha não me leva a lugar nenhum. Eu fiz uma trilha aqui e consegui me enganar eu mesmo. Opa, esqueleto. Mais sorte na próxima vez. Mais sorte na próxima vez. Ah, já sei, já sei. Já sei, deixa... Vou ter que dar nome... Vou ter que começar a nomear os lugares. É isso, né. Vamos seguir a lei da sociedade humana. Como é que eles conseguiram se localizar. Eles começaram a dar nome pros lugares, velho. Tem que começar a dar nome. Vou dar o nome da minha vila ali. Tipo... Vá para o oeste, sei lá, umas coisas assim. Pra encontrar tal vila. Não é que eu não tô encontrando é nada, velho. Será que eu tenho que subir na montanha também? Mas não é possível. Essa montanha aqui não... Não é não, velho. Difícil. Difícil. Ó, já encontrei esse negócio de água onde eu morri da outra vez. Eu tô sentindo os caras me seguindo aqui, velho. Estão no meu cangote. Ai. É isso. Vamos lá. Vamos lá que eu consigo, hein. Ah. Escalar. Droga. Não gosto de escalar a montanha. Estou sentindo esse escuro aqui que eu não tô enxergando porcaria nenhuma, velho. Bom que você pode iluminar sua frente segurando uma tocha. Você troca pra qualquer item e já era, velho. Tá. O negócio é ficar assim. É boa. Assim é bom. Beleza. Achei. Achei. Pelo menos isso, eu achei. Ou não. Achei o caramba, velho. Voltei pra montanha aqui. Ih, já tô vendo a floresta de novo. Nossa senhora. Oh, caramba. Aí é ferrado, hein. Pô, me perdi feio aqui. Eu não sei noutre que eu tô, não, velho. Noutre é que eu tô. Ó, eu fiz dois caminhos diferentes. Olha aqui. Eu fiz um caminho pra lá e um caminho totalmente pra lá, velho. Ainda adianta muito. Mas eu sei que aqui é a frente. Então eu tenho que... Então é pra trás. No momento, o caminho a seguir. Opa. Vamos desviar aqui com destreza. É pra trás. Será que esses mobs tá mó perigoso? Ultimamente. Essas autorizações desgraçadas de Minecraft aí. Esses caras ficam perigosos pra caramba. Meu irmão, tô passando fome aqui. Deixa eu correr aqui. Come aí, rapaz. Nunca se esqueça que os caras não fazem bem. É, pois é. Perdidaça aqui, meu irmão. É ruim se eu não sabia jogar Minecraft aí. Eu faço tudo errado. Fico andando pelo mundo aí. Que nem retardado. Faço tudo errado. Realmente. Eu tenho que cavar. Eu tenho que começar cavando, velho. Não adianta eu ir pelo... Explorar o mundo aleatoriamente, assim. Tem que cavar mesmo. Isso aqui de explorar o mundo... Não tem futuro, velho. Bom, aqui eu já fui. Até pelo outro caminho. Começo a clarecer já. Sou tão mito que sobrevivi à noite aqui, né? Sobrevivi à noite por falta de... Por falta de saber me localizar. Ah, a vila ali. Consegui enxergá-la agora. Finalmente, velho. Só quando amanhecer eu já consegui voltar pra vila. Uma desgraça mesmo. É. Boa. Voltei pra vila. Finalmente. Aqui minha casa. Pode dormir durante as tempestades. É. Ficou de manhã. Eu consegui voltar pra minha casa. Mas... Sem futuro. Batata assada. Posso assar batata, né? Já tinha esquecido totalmente disso. Então, vamos assar as batatas aqui. Preciso fazer mais tocha. Pra isso eu vou precisar cortar umas árvores aqui fora. Ou sei lá, eu tenho já coisa aqui. Eu tava... Não, usei todas as tabo pra cozinhar. Será que eu tenho coisa aqui em cima? Ah... Tenho sem, tenho sem. Vou fazer aqui tocha. Tenho quatro tochas na minha mão, né? Porque eu tô... Eu sou meio burro. Tá. Certo. Graças ao Bracos, agora eu sei fazer. Aquilo que eu não sabia fazer. Vamos. Fazer o negócio aí. Tá. Tocha é um negócio fácil pra caramba, velho. Eu ia pegar por aqui pra ser mais prático, mas... Cuidado nisso. Não, imbecil. Não é assim que se faz aí. Graveto. Pá. Tá aqui. Tocha. Agora tem bastante tochas. Tem um monte de tábuas de madeira também. Pega os gravetos, guarda as tábuas de madeira. E vamos embora. Vamos embora numa exploração, que é melhor. Eu lembro que eu tinha descobrido uma mina lá pra... Lá pra Tinta dos Infernos. Agora eu já não sei mais onde que tá aquela mina ali. É aquela coisa. Cavar para baixo. Vamos lá. Cadê a pá? Vamos fazer uma pá. Eu vou deixar meu barco aqui. E talvez eu precisei quando eu finalmente conseguir um mapa. Vamos lá. Cavar para baixo. Devei ter feito isso há algum tempo já. Atrás. Muito tempo atrás. A pá pode ser de pedra mesmo. Tanto flies. Olha que a diferença é que a pá usa mais pau. Precisa ter pau. O suficiente. Por causa de uma pá. Vamos lá. Então, bora lá. E aí, BraxBR. Você tem uma... Você que manja de Minecraft mais que eu aí. Não tinha oportunidade de cavar. É, o BraxBR morreu ali. BraxBR faleceu ali, velho. Bom... Vou cavar logo na minha frente aqui da minha casa. Suponho que seja melhor. Ou ali. É, ali não é um mau lugar também, não. Vou ver se eu entrasse por aqui. Se eu estivesse... Se eu estivesse por aqui já. Sei lá. Ah, deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Vamos lá. Opa! Tô ouvindo barulho de caverna. Isso é muito bom. Deve ter acendido mais coisa. Barulho de caverna. Estou ouvindo, tá do meu lado. Isso! Achei! Saber que eu ia achar alguma coisa se eu procurasse. Ai, morcego. Não faça isso comigo, não, velho. Seu vagabundo. Isso! Isso! Precisava fazer uma placa, mas sem árvore. Boa! Sempre... Sempre inteligente como sempre. Sempre inteligente como sempre. O imbecil que eu sou. Coloca uma astroja aqui. Opa! Onde você está? O seu zumboy. Está lá pra cima, né? Vai cair. É, se fere aí. Oh. Olha aí. Aí. Mano, era isso aí. Era isso. Era tudo isso que eu precisava fazer. Agora eu preciso ver... Qual que é a distância do negócio. Eu preciso ver aquele negócio. Eu preciso estar no 16, coisa assim, não é? Coisa assim, 16, 13. Sei lá, o nome que eu encontro. Oh, fucker! Não acredito. O cara estava aqui também. A turminha inteira aqui. Ah, puta vida. O cara está pra caramba aqui também. Se eu derrotar alguma coisa aqui. É a mesma chance do Superman derrotar o Batman. Ah, você está aí também, miserável. Você não é miserável. A turminha inteira. Não acredito. Nossa, não dá pra enxergar nada velho, beleza, deixa eu colocar alguma coisa aqui, dá pra enxergar nada Consegui achar uma caverninha da hora, a coisa agora é conseguir achar redstone, só que eu não sei onde você encontra redstone exatamente, acho que eu precisava descer mais na verdade É tipo uma ravina, só que tá fechado É, eu precisava na verdade, realmente precisava, o que mais precisava mesmo era poder descer o negócio Onde que tá vindo essa água, deixa eu subir até lá Ah droga, não vai até lá em cima, mas... Eita peste Peraí, 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 peraí Não Zério Droga Aí Opa Opa, opa, opa Subi aqui em Agora eu tô bem Aí, aí Tô, tô safe Vamos lá Vamos na água aqui velho Tá, carvão, lava, tudo que eu não quero na verdade, tudo que eu não preciso exatamente Eu não achei diamante até agora velho Eu precisava descer muito mais que isso Só que descer contra o diamante E eu tô subindo em vez de descer Porque eu sou inteligente É, melhor eu começar a descer mesmo, porque senão Senão não vai... Senão vou ficar mais tempo aqui que... É Não sei, fazer uma comparação boa Foi mal Tá Bora lá Só sair daqui Tá Eu só caí direto É Suponho eu disse aí É Só caí direto Uh Vamo lá então Vamo descer mais um pouco Tá bom demais pra ser verdade Realmente é um lugar bacana que eu descobri Mas Mano, de onde você tá vindo? Isso é miserável Por que que eu não guardei meu bot, velho? Eu falei que ia guardar meu bot Por que que eu não fiz isso, velho? Eu sou... É, eu não guardei Eu sou burro pra caramba, mano Não guardei o bot, velho Nossa senhora, velho Eu não sei, velho Eu não sei como jogar esse jogo Eu sou muito burro Puta vida Mas que saco Então eu vou subir por aqui Que é o lugar Da amizade Já fiz um bot Vacinador Você descei Usou ele Usei ele por 2 segundos Mas eu descobri que eu não tenho mapa Então nem adianta eu usar ele Senão eu vou ficar perdido Ah, boa Como que ia? Ó, já tá de noite já Se me cair um creeper aqui na cabeça Eu tô lascado Oxi Ah, tá A vila tá pra lá